Olá a todos vocês que acompanham o nosso trabalho. Ontem esse retinho foi resgatado na Vila Antártica, a pedido do Sr. José. Nós fomos até o local e a única informação que nós tivemos foi que ele caiu do telhado. Nós realizamos o resgate, os primeiros atendimentos e nós trouxemos diretamente para a Dra. Fabiana para que ela pudesse avaliá-lo e dar todo o tratamento que vai ser realizado. Então agora eu vou falar um pouquinho para vocês quais serão os próximos passos em relação ao tratamento desse gatinho. Boa tarde a todos que acompanham os nossos trabalhos. Bom, então examinando, eu pude constatar que essa lesão está bem infeccionada, ocasionou um abscesso, vazou bastante, secreção cruelenta. Estamos em dúvida se pode ser uma hérnia que golpeou ou algum tipo de ferimento que ocasionou essa infecção, uma picada de algum inseto. Nós vamos pedir alguns exames referentes relativos a diagnóstico por imagem e as medidas serão tomadas de acordo com os exames. Pedimos a todos que colaborem. Estamos precisando muito do apoio de vocês e da colaboração, pois são muitos animais resgatados em estado de saúde delicada que precisarão de tratamento. Então contamos em cada um de vocês. Muito obrigada.